Olá, tudo bem? Meu nome é Antony e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz um aplicativo utilizando Flutter, GetX e SQLite para armazenar no dispositivo uma lista de notas. O aplicativo funcionando é o seguinte, aqui é uma lista de notas que está vazia, vou incluir uma nota que tem um título, eu vou colocar aqui compras, eu vou colocar comprar arroz e feijão, vou colocar sem acento mesmo. Vou colocar outra nota aqui, vou colocar aqui curso, vou colocar aqui estudar, GetX e SQLite, pronto, então é aqui, você vai e coloca quantas notas você quiser. Ah, você quer apagar aqui essa? Então vamos apagar essa. Você poderia voltar para não apagar ou confirmar e dar um ok, pronto, já apagou. Vou incluir uma outra aqui, de novo, Flutter, então é estudar widgets, pronto. Ah, e se eu quiser editar, eu posso ver aqui estudar widgets e responsividade. Bom, salvei. Então tá aqui, ó, eu entrei, voltei, tá tudo salvo. Então, como que eu fiz esse aplicativo aqui? Então esse não é um tutorial mão na massa para modificar tudo do zero, porque senão ficaria muito longo, mas eu creio que mostrando como que ele é feito, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, no ritmo de vocês, para entender como que é a lógica, como que é o caminho das pedras, para tentar ser objetivo, fácil de ser entendido. Então o que acontece? O que é que a gente vai precisar de dependência? Três dependências. Get, para usar o GetX, vai precisar do path, porque o path é a variável, quer dizer, o pacote que vai identificar as variáveis de acesso ao seu dispositivo, e o nome do banco de dados, e a gente vai ver isso já já no serviço, é para descobrir o caminho que está a sua parte do aplicativo e do banco de dados. Precisa do path, path é caminho em inglês. E a gente vai precisar do package do SQLite, lógico, para poder usar o SQL e o banco de dados local aqui. É o nome do package SQLite. Depois que a gente importar isso, o que é que a gente faz? A gente monta a estrutura do nosso projeto aqui, seguindo o GetX pattern. Então a gente tem dentro do lib a nossa aplicação, que tem o famoso main dart, e do lado de fora a gente tem uma outra pasta app. O que é que a gente tem dentro da pasta app? A gente tem três pastas aqui, uma pasta data, uma pasta db e uma pasta modules. Então o que é que a gente vai ter dentro da pasta modules? A gente vai ter um módulo só, que é o módulo de notas, onde a gente tem uma tela com a lista de notas, essa tela aqui, e a gente tem o note edit page, que é essa outra tela aqui, aquela de edição. E a gente vai ter a nossa controller, que vai trabalhar com os eventos das nossas duas páginas, da nossa list page e da nossa edit page. E a note controller vai se comunicar com a nossa camada de dados aqui no data. Então dentro do data a gente tem a model, que é um note model. O que é que a gente tem dentro da nossa model? Então o campo ID, para identificar cada registro na tabela, a gente tem o title, que é o título, esse campo curso aqui, por exemplo, e temos o campo content, que é o conteúdo da nota. Então aqui a gente tem o título, como a gente pode ver aqui no aplicativo, título e o conteúdo. Então o curso está dentro de title, e esse todo da GetXSclasser dentro do content. E é identificado no banco de dados pelo ID. Então é isso que a gente tem na model. Tem outro detalhe que eu volto já já, que é esse copy aqui. Já já eu explico ele. Então no data a gente tem o nosso modelo de notas, que é esse aqui, que eu acabei de abrir. A gente tem o provider, que é quem vai chamar dentro do nosso serviço de notas funções, de recuperar todas as notas, de salvar uma nota, de atualizar uma nota, de excluir uma nota. E aí a gente vai ter o nosso repository, que é para desacoplar mais a nossa controller, chamada lá de eventos e negocial, da nossa base de dados. Então já já eu detalho mais isso aqui. Mas o que é o mais importante aqui do aplicativo é o serviço de notas. Então vamos nos atentar mais a ele. Então o Node Service é um serviço do GetX. Ele não é um controller. Isso aqui não é uma controller assim. Porque a controller, ela pode ser disposada, ela pode sair do ar. Ela pode, dependendo da navegação das páginas, o Flutter poderia matar a nossa controla e ela não ser mais acessível. E o serviço não. O serviço ele fica instanciado o tempo todo. Esse serviço aqui, ele é instanciado no início do aplicativo. Olha aqui o main dart. Assim que o aplicativo começa a rodar, o Flutter vai executar esse Flutter Binds para ver se todas as dependências estão certamente inicializadas aqui. Dependências do Flutter. Depois que está tudo ok com o Flutter, ele vai e coloca o serviço no ar. Olha aqui, é até assíncrono. Ele espera o serviço ficar no ar para executar o aplicativo, que é o que está aqui dentro do MyApp, o GetMaterialApp. Dentro do MaterialApp, a primeira página que ele vai abrir no home é o NotelistPage, que é essa tela de Notelist aqui, e que é esse NotelistPage aqui dentro do nosso módulo de notas. Então, voltando aqui para o nosso serviço. No construtor desse serviço, ele já tem aqui, se eu colocasse só isso aqui, e apagasse tudo aqui para baixo, o nosso serviço já ia funcionar. Já ia funcionar desse jeito aqui, já ia entrar no ar o nosso serviço. Porque aqui no main Dart, eu chamo o NodeService e já inicializo ele aqui no método .init. Então, ele ia entrar no .init e retornar o próprio serviço. Só que, como é um serviço SQL, eu preciso instanciar nossa base de dados primeiro. Por isso que tem essa declaração aqui de uma base de dados SQLite, ou SQLite, SQLite é o nome do package. Você pode ver que ela está dentro do package, olha lá, SQLite como SQL API. Então, aqui eu estou declarando uma base de dados SQLite, cujo nome é DB. e aqui, o SQLite aqui não é o final, é um late porque ela vai ser instanciada depois do método .init e aí ela é declarada agora, mas ela é carregada dentro do nosso método .init, para não dar erro de compilação. Então, vamos lá, voltar ao código que estava antes. Então, antes de retornar o próprio serviço, ele precisa carregar no ar o banco de dados SQLite. Então, ele vem aqui, antes de retornar o serviço, vamos abrir a base de dados SQLite. Então, ele vai chamar essa função getDatabase. No getDatabase, a gente vai precisar recuperar a parte da aplicação, que é onde essa lista de notas está instalada no dispositivo. Então, a gente aguarda o caminho databaseSperf. Perf é caminho. Através do retorno desse método getDatabaseSperf, que é um método também do SQLite. Então, ele vai buscar o caminho da aplicação. Quando ele busca o caminho da aplicação, aí agora ele vai falar assim, e retorna um banco de dados cujo nome é NoticedDB e que está nesse caminho aqui do dispositivo. Então, na hora que ele vai retornar a base de dados, ele primeiro vai no método onCreate, é um método aqui do desse OpenDatabase. e ele precisa de DB e versão. DB é o nome da base de dados e a versão é a versão do banco de dados. Se a gente quisesse mudar várias versões de produção do banco de dados, vamos pôr mais para frente, eu quero colocar um campo novo aqui, em vez de ser content, o campo time. Aí eu colocaria aqui time, o tipo dele, e aqui seria a versão 2. e aí quando as pessoas fossem atualizar seus aplicativos, seus dispositivos, aí ele ia atualizar a versão do banco de dados, só para ter esse controle para saber se vai precisar atualizar ou não. Então, na hora que ele instancia o serviço, ele vem na função GetDatabase e na criação do banco de dados, ele vai executar esse comando SQL aqui, que é para criar a tabela de notas, com um tipo ID, com atributo ID, que é a chave primária, esse aqui é SQL puro, vocês já devem conhecer SQL. Então, tem uns três campos, ID, título e conteúdo, os dois são do campo texto, apagar esse time aqui. E aqui embaixo, o que a gente tem? A gente tem os métodos do 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 serviço que vão fazer as operações à esquerda. Então, dentro do NodeService, eu tenho uma função, o método GetAll, que vai me retornar todas as notas, que é SQL puro mesmo, select, asterisk, pronou, e ele armazena o resultado dentro de result. Quando ele traz o resultado, aí ele vai na nossa model e converte de JSON para uma lista. Esse método aqui, com o JSON aqui, mapeamento normal de model no Flutter. eu geralmente entro no QuickType.io e gero as models tudo por lá, não digito esse código todo na mão. E aí, a gente tem os outros métodos, o método para salvar, o método para atualizar e o método para excluir, que é o que vai ter de detalhe aqui. Olha o retorno aqui das funções. Aqui no GetAll, eu vou retornar uma lista de notas, aqui na hora de salvar eu retorno a nota, na hora de atualizar o retorno a nota, no Delete eu vou retornar só o ID da nota que eu deletei. E aqui, vocês podem ver que tem um método copy. Para que é esse copy aqui? Ele tem na nossa Note Model aqui. Geralmente no QuickType.io não vem esse copy. Esse copy aqui é o seguinte, quando você usa o SQLite aqui, você quer salvar uma nota, ele não te retorna o objeto inteiro da nota, ele só te retorna o ID da nova nota. Então, se você inserir uma nova nota e a nota nova tem o ID 8, ele vai te retornar só o 8. Mas eu não quero só o ID da nota, eu quero o objeto inteiro criado. Então, eu crio uma nova nota, passando a nota que o Save recebeu para criar, o título e o conteúdo, pego o ID da nota que foi criada e retorno o objeto todo montado. Então, vamos supor que aqui na criação da nota eu passei título ABC e conteúdo tal. Quando eu fizer a inserção no banco de dados, eu vou criar uma nova nota passando o título ABC, o conteúdo tal e o ID que ele vai receber é o ID que foi criado aqui no banco de dados agora, no insert. Então, ele vai receber o objeto inteiro com ID 8, ID 9, ID 10, o que seja. No update é a mesma coisa. Ele vai salvar a nota com os dados novos. Por exemplo, eu venho aqui e eu tenho o título curso, estudar, get, check, etc. Então, ele vai receber aqui pela nota o título, o conteúdo e já recebe o ID também, porque aqui a gente vai atualizar uma nota que já existe. E na hora de retornar, o SQL só ia me retornar o ID para dizer, se eu estou atualizando a nota 5, ele não ia me retornar o objeto inteiro, ia me retornar só o 5. Aí o que eu faço? Crio uma nova nota. Retorno uma nova nota, que é copiar essa model aqui, mudando o ID. Ok, e aqui no delete, a gente, para deletar, a gente só precisa do note ID, não precisa de mais nada de atributo. E a gente tem esse método aqui, close, que é para fechar a nossa base de dados e a gente não fecha porque o banco de dados fica rodando o tempo todo aí na aplicação. Se você quisesse fechar ele em algum momento, beleza, e você não ia poder acessar mais o banco de dados. Então, resumindo, o serviço é isso. Se você quiser usar SQLite em qualquer aplicação sua do Plutter, basta usar esse código aqui e acessar de qualquer lugar. Se você não estivesse usando essa arquitetura aqui, você chamaria direto logo da controle e o delete, o update, tanto faz, mas a gente está seguindo uma arquitetura mais tranquila. E aí, você pode ter observado aqui esse código comentado. O que é que ele faz aqui? Do jeito que o aplicativo está agora, toda vez que eu entro no aplicativo, ele só vai abrir a base de dados para utilizar se não tivesse sido criada, se já tivesse sido criada ainda. Se não tivesse sido criada, ele vai e executa isso aqui, é no método do Open Database aqui. E essas duas linhas aqui, o que acontece? Se eu comentar elas, todas as vezes que eu abrir o aplicativo, ele vai limpar a base de dados e excluir, na verdade. Ele vai pegar pelo path esse caminho, Databases Path e o nome da base de dados que já foi criada e vai excluir aqui, await, delete database, delete database, comando, sqflight também. Então, se eu deixar esse código aqui agora descomentado, se eu reiniciar a aplicação, ele vai rodar o delete database e eu não quero, eu quero deixar aqui a lista aqui para a gente ver. Então, é desse jeito aqui. Então, eu vou deixar comentado para toda vez que eu inicializo o aplicativo, as notas estarem aqui persistidas. Aqui é só para teste mesmo. Esse aqui, esse outro código comentado aqui, o que é que acontece? Eu poderia, já na hora de instanciar o nosso serviço, eu já vim aqui e salvar uma nota com esses atributos aqui. Estava fazendo isso aqui para, na hora de abrir o aplicativo, ele já carrega a lista com um item só aqui. Seria um item com título e conteúdo. Então, ele ia vir, na hora de instanciar, ele recupera a base de dados, preenche essa nota e já ia salvar. Aí, eu já emendei logo com o get all só para ele dar um print aqui embaixo no debut do console aqui, para ver se tinha inserido mesmo. Mas é que eu deixei já comentado. Eu deixei esse código aqui para vocês caso quiserem, caso queiram testar aí, quando estiverem fazendo algo parecido, é interessante esse trechinho aqui, né? Você já poderia, se você não tivesse a tela de edição, você tivesse só essa tela aqui, você já poderia criar várias notas, salvar e aqui ele já ia mostrar elas carregadas para vocês na inicialização. Get all aqui ia ser só para confirmar se depois que salvou, se ele recupera normalmente aqui, porque às vezes não sei, poderia dar problema, se carregou a variável de forma errada e aí ele não ia nem salvar e nem aparecer nada. Bom, então o serviço é esse. Retorna o próprio serviço de notas, mas antes disso ele recupera a database e isso aqui é onde você chama através da sua aplicação, dos vários pontos da aplicação. Get all retorna tudo de notas, save salva a nota, update atualiza a nota, delete exclui a nota e o close aqui você provavelmente não vai usar. Então, onde que a gente chama esses métodos aqui lá no nosso provider, então eu tenho aqui get all, ele vai encontrar a instância do serviço de notas aqui através do get find, onde eu instanciei esse cara aqui no main dark, já está instanciado aqui, já fiz o punch do serviço aqui, então eu chamo esse serviço de notas em qualquer função dele onde eu quiser, então aqui eu já encontrei o serviço de notas na memória e aqui se eu no note provider eu chamar o get all, ele vai lá no note service e busca o get all aqui, certo? E para não ficar muito repetitivo, aqui a mesma coisa, save ele vai aqui no serviço e eu salvo a nota aqui, update, delete, esses quatro métodos aqui, save, update, delete. Quem é que chama o nosso provider é controle direto? Não, a gente colocou uma camada intermediária que é o repositor, que é o nosso repositor e precisa de um provider, aí o provider tem os métodos get all, save, update, delete, ele vai chamar a nossa API, que é o nosso provider e vai passar lá o nome da função e os parâmetros, get all precisa de notas, save precisa, update precisa e delete precisa só do id da nota. Então parte de dados é isso, model, provider e repository. Fechar aqui o serviço e vamos agora aqui para a nossa parte de modules. Então a gente tem a nossa list page, edit page e a controller. Então nessa list page aqui, na hora que eu entro, eu preciso já carregar a lista de dados. Então para isso eu preciso aqui a nossa list page instancie uma controller de notas e que essa note controller no método onread ela vai fazer o get all. O get all. Na hora que eu entro na lista de notas ele vem aqui e dá um get all. O que que tem no get all? A recuperação da lista de notas. Então você vê aqui que ele tem um load in value true e um load in value falso para enquanto ele carregar a lista de notas ele mostrar o circular progress indicator e depois que fizer a chamada de serviço ele apaga o circular progress indicator e agora que eu estou reparando aqui que eu nem coloquei o circular progress indicator depois depois eu coloco mas é bom que as variáveis já estão aqui é só usar aqui então o nosso notelist page ele vai precisar de um note controller então ele vai injetar na memória e instanciar aqui o note controller o note controller precisa de um repository aqui a gente pode ver aqui já precisa no construtor do repository e esse repository do note repository precisa de um API aqui note provider por isso que a gente vê que no note page passa esse encadeamento aqui note controller que precisa do repository que precisa do note provide então quando ele instancia o note controller já instancia todo mundo junto aqui no meio então certo na hora que ele entrou aqui no nosso note controller ele já carregou note list então ele vai iterar aqui na nossa list view a note list então ele vai criar um list view builder criar um list view utilizando o builder com a note list do tamanho da lista de notas e aqui ele vai colocar no título o title pegando pelo índice e vai das opções aqui de edição e criação de uma nova nota ou excluir a nota aqui então o que acontece quando eu clico no botão de edição eu tenho que passar o id da nota que eu estou editando para ele aqui dentro ele não se perder então quando eu dou um edit note que eu criei ele recebe a nota ele recebe a nota inteira olha aqui eu não estou passando um atributo eu estou passando o objeto a nota inteira daquela posição do index aqui eu recebo a nota e aqui nos dois test fields eu vou receber o título e o content então essa tela aqui ela tem dois form fields aqui ela de edição precisa da note controle nessa tela precisa então eu já mando ele buscar na memória que o get finder já buscou a instância da note controle que foi instanciada aqui 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 ele instancia e aqui ele busca a instância né busca controle instanciada já em memória antes não ter na memória ele vai lá joga na memória controle find ele ele supõe que já existe essa controle na memória vai encontrar ela essa instância aí então aqui nessa tela a gente só tem dois testes formfield aqui ó olha isso dois testes formfield testes formfield aqui a gente colocou a controller pra acessar os dados né o controller tem um title controller focus node title focus node que é coisa básica lá do flutter também requer focus então eu criei aqui content focus title focus node isso aqui é pra dizer que depois que eu editar o title no submit ele muda o foco pro content aqui embaixo e a gente tem um botão salvar que vai no evento um preced ele vai validar o formulário com esses dois campos se validou ele vai no edit mode aí já a gente volta nesse edit mode então na hora que eu clico no botão editar nota eu vou passar um id de nota por que eu vou passar um id de nota aqui porque tanto eu clicando no botão de editar ou clicando aqui no botão de mais eu vou para a tela de edição de nota mas qual que é a diferença quando eu vou editar uma nota eu passo o id daquela nota que já existe quando eu clico no mais eu não estou passando nenhum id de nota que já existe então não vou passar esse argumentos aqui com note id olha a diferença aqui quando eu vou adicionar uma nota eu só vou chamar o note edit page estou aqui quando eu clico no note pronto já vim aqui não passei id quando eu vou editar a nota clicando aqui no note eu edit note eu vou passar o id dessa nota aqui para que para quando eu entrar nessa tela aqui eu saber qual que é o modo de edição aqui é um método aqui eu sei que eu estou editando a nota existente e aqui eu estou criando uma nota nova então quer ver aqui peraí quando eu venho no nosso botãozinho aqui de salvar ele vai chamar o edit mode é justamente isso que eu acabei de falar daqui eu não estou falando salva ou atualiza porque daqui eu ainda não sei eu chamo uma função que vai descobrir isso é dentro do edit mode quando eu chamo edit mode ao clicar no salvar dentro do edit mode ele vai ver tem argumento se não tem argumento não tem um id recebido aqui pelo argumento então ele vai salvar uma nota nova porque não tem id eu não passei o id se tem argumento então ele sabe que é para atualizar essa nota e ele chamou endpoint específico então ele vem aqui entrou nessa tela aqui já existe um então ele vai update note ele vai criar uma nota com os atributos do id que eu passei daqui dessa tela para cá então se eu passei o ele vai receber o id 1 para ser atualizado vai receber pegar o título aqui do formulário vai pegar o conteúdo aqui do formulário e vai chamar o método update do nosso repository que aqui do nosso repository vai chamar o update do provider e que vai chamar o método update lá do nosso serviço que é este aqui pronto chegou aqui ele atualiza a nossa model e retorna aquela model já alterada e completa de nota então o aplicativo é simples para a tela de salvar para a opção de salvar essa mesma coisa eu clico aqui no mais não passei não passei parâmetro nenhum aqui então na hora que eu for salvar ele chamar a função edit mode ele vai ver que eu não passei argumento nenhum então aqui é o save note é o insert então para inserir eu não passo o id porque eu ainda não sei o banco que vai me dizer qual que é o id da nota salva então eu só vou passar o título e o conteúdo e vou salvar quando eu salvar passa o passo do repository o passo do provider chega no serviço e ele vai aqui salvar salvou com id 5 ele vai me retornar uma cópia dessa model com id 5 e os atributos que eu passei no pro repository pro provider pra salvar aqui no serviço então é isso né falta eu mostrar aqui a parte de excluir quando eu chamo excluir ele vai abrir essa dialog aqui e é aqui eu tenho pra cada list cada list tile ou seja cada linha dessa aqui cada registro eu tenho aqui no trailer ou seja no final do list tile dois botões olha aqui dois botões dois icon botão o primeiro é o de edição que vai chamar o edit note e tem o outro botão que é esse aqui de excluir que vai chamar um dialog através do get get default dialog e é com o título de excluir nota e esse título descritivo embaixo então você pode ver aqui excluir note aqui em cima excluir nota de título eu concatenei o conteúdo do título aqui na frente excluir nota de título flutter que é esse nomezinho aqui do título aí se eu confirmar ele vai apagar se não ele vai cancelar olha aqui no confirm no evento confirm que é o ok aí ele vai deletar a nota e eu estou passando o id dessa nota vou dar o ok pronto então ele foi aqui e chamou o delete note da nossa controle passando o id e o detalhe aqui é que toda vez que eu salvo ou faço um update eu atualizo eu dou um refresh note list o que é que eu refresh note list ele vai e chama o get all de novo chama o get all que é pra trazer todas as listas e agora já atualizado porque teve um registro e agora acabou de ser salvo ou ser inserido então ele precisa atualizar a lista de notas e depois que isso acontece depois que eu salvo ou que eu edito eu tenho que dar um get back que é pra voltar pra nossa lista de notas então eu expliquei todas as funções aqui que são as variáveis do form as variáveis da lista de notas e é isso aí pessoal um aplicativo simples ficaria com o get x ele já é bem simples ficaria mais simples se eu jogasse tudo isso aqui eu poderia tirar fora provider repository chamada controller direto aqui na controller eu poderia já vir aqui aqui ó e aqui no save e já vim aqui busca a instância do node service dão get put e já dou o save aqui direto passando a nota aqui aqui poderia ser exemplo o service ponto save já poderia chamar direto aqui mas por questão de arquitetura a gente segue aqui atravessando as camadas do repository e o provider antes de chegar no node service então era isso o vídeo já deve estar ficando bem longo mas se vocês seguirem direitinho aí o essa lógica essa sequência eles tem um aplicativo de SQLite aí funcionando belezinha então um grande abraço e até o próximo vídeo se tiver dúvida vocês colocam aqui embaixo que eu e eu respondo pra vocês falou abração